Antes de começar esse vídeo de notícias sobre o Blackpink, me conta aí nos comentários qual é a música que você tá mais viciada nesse momento. Bom, nesse vídeo de notícias a gente vai falar milionário que se diz fã do Blackpink, gasta mais de 30 mil dólares apenas para fazer um pedido super inusitado a Jennie. É cada loucura que acontece com a Jennie que você fica sem acreditar. E por falar em Jennie, vamos falar do encontro aleatório entre Ella, The Weeknd e Daydance Meet nos Estados Unidos. Será que vem uma colaboração disso? Rosé e Lisa são indicadas ao Mama, uma das premiações que mais deixa os fãs do Blackpink com raiva. E Tissou mostra muito apoio ao comeback da SOMI, tudo isso em um só lugar. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para você receber mais vídeos desse tipo na sua timeline e me siga também lá no Instagram que eu também falo sobre o Blackpink e tô postando vídeos de curiosidades por lá. Bora logo para esse vídeo de notícias. Bizarro. Christian Albert ganhou atenção da internet ao fazer um pedido super inusitado para a Jennie do Blackpink. E claro, isso fez com que os fãs do grupo questionassem muito a atitude do rapaz. Segundo um site de notícias das Filipinas, a personalidade da mídia Christian Albert decidiu convidar sua membro favorita do Blackpink para sair em um jantar, algo que na cabeça dele é algo totalmente normal. E no caso, foi a Jennie que recebeu o convite. Nada demais, o cara apenas pensou que essa seria uma ótima ideia, mas a forma como ele fez isso, a forma como ele abordou isso foi esquisita e questionável. O Christian desembolsou mais de 30 mil dólares, só para vocês terem uma noção, mais de 160 mil reais apenas para colocar esse outdoor enorme para convidar a Jennie para sair em um jantar. Meu Deus, o cara tem dinheiro, mas o que ele acabou fazendo foi uma coisa totalmente sem noção. E ele mesmo fez questão de postar notícia nas suas redes sociais, inclusive ele confirmou o valor do outdoor. Foi realmente esses valores que eu acabei de informar. Nos outdoors, a frase que estava escrita dizia o seguinte King Jane Ruby Jane, você é meu ultimate crush. Posso te levar para jantar e me fazer o homem mais feliz do mundo? Parece aqueles bilhetinhos que você manda para o crush no colégio. A diferença aqui é que foi um bilhetão e que você não é milionário. O outdoor está localizado próximo à empresa do Blackpink, porque essa foi a estratégia. Colocar um outdoor enorme perto da empresa para que as pessoas que passassem por ali, vessem aquilo. Inclusive funcionários da empresa e a própria Jennie. E o incrível disso tudo é que a empresa e a equipe da empresa já deve ter visto isso e não tomou nenhuma medida legal contra isso, né? Porque se um cara tem dinheiro para colocar um outdoor de mais de 30 mil reais perto ali da empresa do Blackpink, imagino que ele não pode fazer. Ou seja, todo mundo viu. Imagina a cara de vergonha da Jennie lendo esse outdoor. Ainda bem que ela está lá nos Estados Unidos e não está ali vendo esse mico pessoalmente. Imaginem as meninas do Blackpink vendo isso, pessoal. Bom, o Twitter todo reprovou a atitude do rapaz. Muitos estavam subindo a hashtag Leave Jennie Alone, porque realmente uma atitude ali perigosa e bem suspeita, porque ele é um estranho e essa não é a melhor forma de abordar uma pessoa. Se o cara tem dinheiro para pagar um outdoor com isso escrito, imagina o que ele não tem para poder fazer outras coisas. E não foi a primeira vez que ele fez isso, pessoal. Ele já fez isso com uma atriz das Filipinas, que inclusive ela teve que negar o pedido porque, Jesus, o cara é sem noção. Bom, enquanto essas palhaçadas acontecem na Coreia do Sul, a Jennie está aproveitando muito essa viagem para os Estados Unidos. Ela está lá no país não apenas para se divertir, pessoal. Ela está a trabalho para a Calvin Klein. Então, nesses períodos de folga, ela consegue se divertir. Na noite do Halloween, a Jennie apareceu na festa da Kendall. Ela foi vestida de Gogo e o Barry de Kill Bill. Finalmente a gente teve uma foto da fantasia da Jennie, que infelizmente não foi ela que postou. E até o momento ela não postou nada sobre isso. Eu acho que vai ficar por isso mesmo, mas pelo menos tivemos essa foto do look completo dela. Me diz aí o que vocês acharam disso. Depois disso, tivemos a Jennie e o The Weeknd em um jantar em West Hollywood. Eles jantaram junto com Jaden Smith, que provavelmente deve ter sido a ponte para esse encontro acontecer. O Blackpink todo é muito amiga do Jaden. Sempre quando elas podem, eles estão jantando juntos. Mas e aí quando saiu essas fotos da Jennie abraçando o The Weeknd, a galera surtou muito. Porque The Weeknd, um dos maiores artistas, Jennie é muito fã dele. Então a gente imaginou como é que a cabeça da Jennie funcionou nesse momento. A Jennie, que é muito rainha, ela está sempre conhecendo esse povo influente na indústria. Inclusive, isso me lembrou do encontro dela com a Rihanna, que também foi super aleatório. Será que rola uma colaboração disso? Será, Leandro? Bom, eu não sei, o Blackpink já se encontrou com tanto famoso e disso nunca surgiu uma colaboração. Mas muita gente quer mesmo que a Jennie tenha alguma música com ele ou que essa reunião tivesse sido em relação à música. Mas pessoal, vamos ser um pouco realistas aqui, né? Eu acho que a Jennie só se encontrou com ele e com Jaden para um jantar mesmo entre amigos. Porque o pessoal está se conhecendo, então, né? Tipo, bater o olho para a colaboração. Era o que eu queria, mas eu acho que não vai acontecer. Esse momento foi muito especial para a Jennie, porque quem conhece o Blackpink sabe que desde o início a Jennie fazia covers das músicas dele. A Jennie é super fã do The Weeknd. Inclusive, ela e a Rosé foram para o show do artista e agora a Jennie realiza o sonho de conhecer ele pessoalmente. É muito legal, fico muito feliz pela Jennie. E eu espero que saia alguma música disso, né? Os fãs do Blackpink são bem iludidos. Não pode ver uma foto que a galera sonha com uma colaboração. Acontece que a nossa querida Rosé também está nos Estados Unidos. Inclusive, ela também está lá a trabalho. Rosé viajou no dia 4 de novembro para filmar sua nova campanha com a marca Tiffany & Co. A gente só descobriu porque a própria Rosé postou lá no Stories, lá no Instagram, uma foto com um buquê de flores e um bilhete super querido dando boas-vindas para a Rosé lá no país. Rosé e Lisa foram indicadas em cinco categorias no Mnet Asian Music Awards, o MAMA. E apesar da premiação ter um longo histórico de boicote contra o Blackpink, os fãs estão animados, pois a Rosé e Lisa ganharam indicações importantes. Será que elas podem comparecer à premiação? Vamos ficar na torcida. Ambas foram indicadas em Melhor Artista Feminina, Melhor Performance de Dança Solo, Música do Ano, Artista do Ano e em Escolha dos Fãs Globais. Uma notícia boa aqui é que a categoria Escolha dos Fãs Globais, Rosé e Lisa podem ganhar. Elas só precisam ficar no top 10 na votação e a votação está aberta ao público e você tem três alternativas para ajudá-las. Primeiro é votar no site oficial da competição mama.mwave.me, lá você vai fazer seu cadastro e vai votar, você tem direito a um voto diário. Segundo, ouvir a música da Rosé e da Lisa na playlist da premiação da Apple Music. E terceiro, usar as hashtags no Twitter para votar, hashtag mama, hashtag rosé ou e hashtag mama, hashtag Lisa. As outras categorias, por enquanto, não estão aceitando votos do público e nem vão aceitar futuramente. É isso, agora vamos focar e dar esses prêmios para as meninas. Quando eu digo que o Blackpink trata a Sommi como se fosse a quinta membro do grupo, vocês não acreditam, né? A Sommi resolveu compartilhar os mimos que a Tissou havia enviado para ela de forma muito especial e em forma de apoio a esse comeback com o primeiro FUN álbum dela. A Tissou mandou vários doces personalizados, a Sommi morreu de amores lá no Instagram. E essa maneira que a Tissou faz para apoiar todo mundo que é próximo dela é muito, muito genuína. Tissou merece o melhor do mundo e eu espero que o solo dela também saia muito em breve. E por falar da Tissou, tem uma pessoa que anda acertando muito sobre o futuro do grupo e os rumores andam dizendo que a Tissou tem uma música para Snowdrop. Será que a Tissou vai fazer parte da soundtrack do drama? Bom, para você entender essa história é só assistir o vídeo que está aparecendo como recomendação para você. Vai lá, clica no link e assista. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.